Gente, constantemente a gente tem falado aqui da falta de água em bairros da cidade, constantemente moradores têm reclamado da falta de água. Ontem, por exemplo, houve falta de água em alguns bairros de Três Lagoas. Por conta disso, gente, é que a Sanessu tem ressaltado a importância dos moradores terem reservatórios de água em suas residências. Seu Antônio é morador no bairro Alto da Boa Vista e sabe bem da importância de se ter caixa de água em casa. Um homem é prevenido, ele vale por 10. Segundo, eu já tenho a caixa d'água aqui, porque no caso de faltar água na rua, eu tenho a caixa de água. Então, por que todos aqueles que têm uma casa não se aprevinem para ter a água, para servir o vizinho? Até o vizinho necessita que não tenha caixa d'água. Por quê? Porque ele está sendo aprevenido. Através disso aqui, ele tem que pegar e se aprevenir. Em Três Lagoas, segundo o gerente regional da Sanessu, Adilson Bahia, várias residências não dispõem de reservatórios, o que gera transtornos quando ocorre interrupção no fornecimento de água por parte da empresa. É uma situação que ocorre, como a gente já em outras entrevistas já conversamos sobre essa situação. E a importância da reservação interna, que conforme as legislações vigentes, os clientes têm que ter reservação para suprir a sua necessidade por 48 horas. Então, é de suma importância que cada cliente, porque qualquer sistema, seja Sanessu, seja parte de energia ou internet, qualquer sistema precisa de uma interrupção emergencial para uma manutenção. Então, fica aqui, além de pedir o uso consciente diariamente, que é importante também, mas que cada cliente também tenha a sua reservação interna para suprir as suas necessidades no momento que a Sanessu precisa fazer uma intervenção emergencial no sistema. Diante da necessidade da interrupção da rede, por conta de obras, por exemplo, é que constantemente tem faltado água em alguns bairros de Três Lagoas. É por esse motivo que a Sanessu tem orientado a população a ter reservatórios em casa. Ainda de acordo com o gerente, apesar das constantes reclamações por falta de água em bairros da cidade, o percentual de interrupções na rede de água é considerado baixo. A incidência é muito insignificante, se você for comparar com outros municípios do Porto de Três Lagoas. E 95% quando ocorre essa interrupção, ou é em virtude de falta de energia, porque nosso sistema também precisa de energia para ser operado, ou é em virtude de a gente fazer uma manutenção em uma rede de água, que você precisa parar um grande sistema, devido ao grande volume naquela rede, e você não consegue consertar. Então aí fica a importância, a Sanessu sempre, qualquer manutenção programada, a gente faz um comunicado com cinco dias. É o que vai acontecer, nós vamos iniciar, que foi um pedido da imprensa de Três Lagoas em relação aos problemas de incêndio que ocorreu em 2023. Então a gente, junto com o bombeiro, vem fazendo uma discussão, e nós vamos instalar mais 12 hidrantes dentro do município, para tirar aqueles vazios que necessitam do hidrante num momento emergencial, do incêndio que ocorrer numa residência ou num comércio. Então esse trabalho, a gente vai fazer uma comunicação antecipada de cinco dias, porque com cinco dias nós solta um comunicado, aí nós vamos instalar esses hidrantes de forma programada. Agora tem situações que são emergenciais, por exemplo, onde ocorreu falta d'água no sistema Santa Terezinha. Santa Terezinha, ele pega da Rafael Diário, pega a Rosário Congra, a BR. Todos esses bairros, dentro desse perímetro, é abastecido pelo sistema Santa Terezinha. E ocorreu um rompimento de uma rede de 200 milímetros. 200 milímetros que corresponde a 20 centímetros, uma bitola de âmbito. Então não é passível de você fazer uma intervenção com volume numa rede dessa, devido que é um volume de grande porte. Então você precisa parar o sistema. Então nessas situações, a gente solta o comunicado no momento que a gente tem que fazer a intervenção. Infelizmente são intervenções emergenciais. E aí a importância da população estar conscientizada de ter a reservação interna, para suprir sua demanda por 48 horas. Por quê? Uma intervenção dessa a gente faz com uma hora, uma hora e meia, duas horas, mas depois você tem o tempo de você estabilizar o sistema, de você pressurizar a rede, pressurizar os reservatórios internos, no mesmo momento que a população está consumindo. Então por mais que você termina a intervenção ali com duas horas, uma hora, você tem esse período de estabilização do sistema, porque você está pondo água, o pessoal está consumindo, você tem que pressurizar a rede, pressurizar a reservação interna. Então fica aí, mais uma vez, a gente solicita, isso aí a empresa está resguardada nas legislações vigentes, que toda residência precisa de ter a reservação interna para uma manutenção emergencial, para ela suprir a sua demanda por 48 horas.